E fala agora mais um vídeo canal, eu tô aí com vocês, eu sou o Eri Afikim Ultimate Time E hoje eu tô apresentando o que eu ganhei no McDonald's Desses aí Então, vamos abrir ele, começa Ok, eu amo McDonald's Eu amo McDonald's por quê? Porque eu sou fã do McDonald's Porque eu sou do McDonald's Olha só, gente Eu tô com a torcida, gente, mas não fica triste, não Eu vou gravar vídeos aí, não é porque eu tô com a doença Olha só esse bichinho, parece igual o McDonald's nesse desenho É meu tio, gente Então Então é isso, gente É o que eu ganhei no McDonald's Só que Tô com a doença doente, gente Com o nariz estupido Com espinha Pigo tóxico É Então, galera, inscreve no meu canal Eri Afikim Ultimate Time Eu vou ficar muito melhor, gente Não se preocupe Minha vez tá muito esquisita Mas tudo bem, gente Eu vou ficar muito melhor, gente Então, galera Então Escreve no meu canal Eri Afikim Ultimate Time Tô, tchau 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 Tchau